É uma das grandes estrelas da música infantil no sul do Brasil. Com o palco, a apresentação e o presente para todos nós, sou de Helena Estefanito. E eu sei, 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 sei. Como a nossa Miss das Américas Infantil de 2016. Por favor. Obrigado. 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 Óm... Oi amiga, vamos só um tomada do sorvete? Vamos sim, então combinado, te espero lá! Domingo de sol, liguei para as amiguinhas Pra gente ir no shopping, não queria ir sozinha Pra tomar o sorvete de morango no cascão A turma veio toda, começou a diversão Na sorveteria a moça me perguntou